Fala galera, tudo certo? Sou o Guilherme aqui da Mundo Fênix, estou aqui no estoque da Fênix para falar um pouquinho sobre as peças, as mercadorias que a gente está mandando para o sistema full lá do Mercado Livre. Bora lá ver qual que são? Bom pessoal, para começar eu gostaria de mostrar essa buzina aqui, que é uma buzina da Fian, linha original, uma buzina com proteção contra a água, ela é blindada, entrada positiva e negativa, e ela sai originalmente na Jeep Renegade e na Fiat Toro, mas se você tem um outro veículo que não seja esses dois citados, pode ser instalada normalmente, você vai ter uma buzina original, uma buzina mais resistente e com um som de qualidade. Essa é a buzina Fian, que nós estamos mandando lá para o sistema full do Mercado Livre. Aqui nós temos uma cinta do airbag, essa cinta do airbag também é uma outra modelo que tem bastante saída, porque ela faz tanto a linha da Hyundai como da Kia, então ela tem aplicação no i30, na ix35, no Kia Cerato, no Soul e no Sportage. Se você tem um desses veículos, provavelmente a cinta do airbag que você precisa é essa modelo aqui. Aqui também, vou falar bem rapidinho sobre esse farol de milha que muitas fabricantes têm adotado. Tanto a linha Renault, Citroën, Ford, Peugeot, todas essas fabricantes têm adotado esse modelo de farol de milha. É um farol de milha com lente de vidro, o sistema de instalação é bem simples, ele tem dois parafusos e os outros dois vazados aqui são de encaixe. Então, é um farol que tem grande aplicação. Também já está no nosso sistema do Mercado Full, né? E aqui, para falar sobre essas mercadorias, eu separei algumas paletas traseiras que a gente está mandando lá para o Mercado Livre, né? Aqui nós temos a PVT-14D, que tem, entre outras aplicações, a linha Honda. Ela é aplicada na CR-V, na Jack Motors, na Nissan X-Trail, mas a grande modelo que a gente vende dela é para a linha Honda, tá? Tanto a CR-V como o Fit. Aqui não está marcado, mas essa modelo aqui, ela tem aplicação também no Honda Fit, tá? Aqui do lado, nós temos a paleta que é específica para a linha Renegade. A Jeep Renegade, ela utiliza essa paleta aqui, ó, a PVF-10R. Todas as Jeep Renegade utilizam essa paleta aqui, tá? Então, já também nós estamos mandando lá para o sistema Full. Aqui nós temos a PVT-12F, que a aplicação é do Ford, Fiesta e EcoSport, aquela segunda versão, né? É mais moderna. Nós temos a 12H, que também tem boa saída, que ela é aplicada na Tucson e na Captiva. Mais uma vez aqui, ó. Ela não tem o número dela marcado aqui, o nome dela marcado aqui, mas é para a Captiva também, essa modelo, tá? Continuando a falar aqui um pouquinho sobre as paletas, aqui nós temos a 12T, que sai bastante para a Freemont e para a Dodge Journey, né? São praticamente o mesmo veículo. E eu gostaria de destacar, por último, essa aqui, ó, a PVT-10P. Essa modelo aqui, ela é aplicada aos Volkswagen Fusca, tá? Todos os Fuscas, até o 1986, utilizam essa modelo aqui, ó, que é com encaixe parafuso, tá vendo aqui, ó? Que já segue também nessa modelo da Vetor. Então, todos os Fuscas até o 86 utilizam esse modelo de paleta. Claro, se você tem o Fusca que é com o modelo Bayonetta, nós também vendemos e podemos marcar aqui para você nos comentários. E para finalizar esse vídeo, aqui nós temos também uma outra paleta, é a 12R e a 12H, mas eu gostaria de falar sobre esses outros itens aqui, para não ficar tão maçante falando sobre paleta, né? Aqui nós temos a lâmpada super branca para as modelos Honda Bis. Se você tem uma Honda Bis, provavelmente a lâmpada da sua moto é essa aqui, ó, a 62337CB. Por que é a CB? Porque a CB é co-blue, é a super branca da Oslan. Então, essa modelo aqui é aplicada a todas as Honda Bis, tá? Se você tem uma Honda Bis, já fica sabendo aí que nós estamos mandando essa lâmpadazinha aplicada na sua moto lá para o sistema full. Aqui nós temos capinha de telecomando, ó, destaquei essa daqui, que é para a linha Renault. Então, se você tem um Sandero, Logan, Duster, essa é a capinha de telecomando do seu veículo. Ela segue com a capa, onde tem os dois botões, né? E a contracapa, é o kitzinho completo para a capa da chave do seu veículo, tá? Só lembrando que o circuito você não precisa trocar, basta trocar a capinha de telecomando, tá? Aqui do outro lado nós também temos a capinha simples, no caso, que é só a frente, onde desgasta, né? Dos Chevrolet. Esse daqui é do Astra e do Vectra, tá? Ó, essa aqui é do Astra e do Vectra, de 2006 até o 2010. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de destacar essa lanterninha aqui, ó, que é a lanterna de teto, cortesia, luz de porta-luva, porta-malas da linha Chevrolet. Se você tem um Chevette, Monza ou Ômega, a lanterninha de aplicação é essa daqui, ó. E por ser um item tão barato, pessoal, você vai receber praticamente no mesmo dia no sistema Full. Legal, né? Tá aí algumas das peças que a gente tá mandando, paletas, faróis, blusinas, cintas de airbag, isso daqui é só um rápido levantamento que eu fiz aqui para mostrar para vocês as modelos que a gente tá mandando ainda essa semana. Beleza? Valeu, galera, obrigado por acompanhar o canal da Mundo Fênix.